Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecer O pecado não consegue exercer A marca de Jesus que existe em você O que você fez só deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está aqui Que você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez só deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabes fazer Isso é mistério de Deus com você E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Aleluia, agora é Deus! Anderson Freire Seu Raul Gil